Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo daquela série especial sobre arquitetura sustentável que eu estou fazendo de vídeos extras aqui no canal. Mas antes de ir para o vídeo, eu acho que você já sabe, né? Eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Gente, nós vamos conversar, na verdade, porque o assunto conforto, conforto térmico, conforto ambiental é um assunto bastante extenso. Confesso que quando eu comecei a fazer o roteiro para esse vídeo, eu me deparei com muito assunto sobre isso e é lógico que vai render muito mais vídeos aqui para o canal, sim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é mais a parte conceitual. Eu sempre brinco que na arquitetura, em projeto, tudo tem um porquê. E às vezes quando a gente apresenta uma proposta de projeto, uma solução, às vezes a gente não consegue traduzir de uma forma mais leiga ou de uma forma que as pessoas consigam entender. Então essa é a minha intenção aqui nesse vídeo. Então, basicamente, seria o conceito de conforto ambiental como o estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente circundante. Em paralelo a isso, que o conforto térmico seria o estado psicológico de uma pessoa. Você viu que é meio complexo, né? Então eu vou trazer alguns fatores climáticos que fazem que você tenha, às vezes, a sensação de mais calor ou de mais frio dentro do ambiente e daí às vezes você começa a se perceber e a entender algumas coisas. O primeiro fator seria a temperatura do ar. Então, uma temperatura do ar agradável estaria em um intervalo de 21 a 25 graus. Tá? Ah, então eu vou lá, ligo o meu ar-condicionado e programo para essa temperatura. Não, não é isso. Justamente até o recurso do ar-condicionado seria uma forma de atenuar, algumas vezes, alguma construção, alguma edificação que você não consegue fazer características de arquitetura bioclimática, que você consiga com a própria edificação deixar ela mais confortável para você estar morando, melhorando ou utilizando esse espaço. Então, na verdade, o ar-condicionado acaba sendo um paliativo. Mas é claro que essa questão da temperatura também é muito relativa, né? Porque, por exemplo, para nós aqui da região sul, quando está 18 graus, não está tão frio. Já para uma pessoa que vem para cá, que seja do nordeste, para ela, ela já vai estar congelando. Então, para vocês verem como isso também é muito característico de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. O outro fator também seria a umidade do ar. A umidade ideal seria entre 40% e entre 60%, porque isso também vai interferir no conforto desse espaço, porque um espaço, às vezes, mais úmido vai passar uma característica mais fria e um espaço mais seco vai passar uma característica mais quente. A velocidade do ar. Isso aí também, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes, você está lá no calor, precisa atenuar aquela tua sensação térmica, então você liga o ventilador. Você pode ver que quando você faz isso, você acaba deixando esse ar com maior movimento e aquele vento e aquele vento vem e te dá um frescor. A mesma coisa uma brisa do mar ou quando você abre uma janela, que seria, na verdade, um exemplo, né? Um dos recursos ideais é essa questão da ventilação cruzada, né? Por exemplo, aberturas abertas corretamente, elas vão circular por dentro da sua casa, elas vão refrescar a sua casa e deixar ela bem mais agradável sem ter o recurso de você estar utilizando ar-condicionado. E por fim, a temperatura radiante, né? Eu, aqui no meu escritório, eu sofro com isso todas as tardes. É a troca de calor, aquela radiação do sol, né? Ela está entrando por dentro da janela e deixando aqui o ambiente quente, né? Porque, assim, como essa fachada ficou voltada para a face leste, a gente tem um vidro refletivo, por exemplo, eu tenho persiana aqui na janela, mas ainda para atenuar mais ainda essa temperatura, por exemplo, poderiam ser instalados brises, que eles também filtrariam um pouco dessa radiação solar. Então, também influi na temperatura interna desse meu ambiente aqui. E existem também fatores individuais que influenciam também no conforto térmico. Que vamos supor que você fica mais paradinho, é claro que você vai sentir frio. Agora, quando você está fazendo uma atividade física, quando você está em movimento, você também vai ter aumento dessa sua temperatura. E também a roupa que você usa. Então, quando está calor, você usa roupas mais leves e quando está frio, você usa roupas mais pesadas, justamente para estar atenuando. Então, assim, hoje foi um vídeo realmente, assim, bem teórico, para que a gente veja aqui quantos são os fatores que influenciam e que interferem no conforto de uma edificação. Então, é muito mais do que você, como eu disse no começo do vídeo, instalar um ar-condicionado. É pensar justamente na edificação, como você pode fazer ela, como você pode projetar ela, porque hoje com as questões de sustentabilidade, design biofílico, todas essas questões de deixar esse ambiente mais agradável, né, de se viver. Então, a gente tem que estar pensando nessas questões. Lógico que depois, quando você vai fazer um projeto de interiores, alguma reforma, alguma coisa, você consegue estar melhorando bastante o espaço. Eu já gravei um vídeo sobre arquitetura sustentável, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, onde eu dou uma pincelada sobre alguns conceitos da arquitetura sustentável no quesito de poder deixar a sua edificação mais sustentável. E também tem o primeiro vídeo dessa série, que é sobre cisternas, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.